Salve, salve, rapaziadinha, aqui é a Manu, trazendo mais um vídeo insano pra vocês aqui nesse canal. Amei! Ai, eu sou muito bom, né? Nossa, era muito cria. Tá vendo? Não, tá legal. Não, não, não. Tá bom, ah não, aí ficou da horinha também. Ó, cabelo azul, Julietinha, muito mandraka. Muito mandraka. Mas ó, o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser com o pequenino Francisco. Vamos passear, pontei, desculpa, um babocinho. É muito. Vai ser com o Francisco, a linda, o mais cria. Sabe quem me deu ele? Não quero nem saber, você nem fala, quem? O Robert. Tá bom, agora quem é o pai? Sou eu. É, o Robert, ele me deu e daí ele tá sem pai agora, ele vai precisar de um pai. Eu adotei o Francisco, relaxa. Meu Deus, mãe. Ele é muito fofo, cara. A gente vai passear com ele? Aham. Ele adora passear. E eu vou gravar tudo desse lindo, tranquilo e calmo passeio com... Vai ser um caos. É, vai ser, né? Ele corre pra caramba, caga, mija. Uhum. Meu Deus. Você que vai limpar o cocôzinho dele. Ah, é, calmo. Eu tô gravando o vídeo, hoje eu limpo. Exatamente. Tá bom, vamos passear? Ah, eu sou trocado pelo cachorro. Vamos passear? Ah. Ah, vou dar um beijo nele. Em mim, você não dá beijo, né? No cachorro, você dá beijo, né? Você é palhaçada, né? Beleza, então eu namoro o cachorro. Vai, eu não gosto de você. Vem, Francesco. Ele gosta de mim, Francesquinho. Chega perto, vai. Ele prefere eu, rapaz. Vai, vai. Vai, vai. Vai, ele prefere eu e quer ficar comigo. Desiste, ele... Tá, bora. Vamos colocar a coleirinha nele. Tem que colocar a coleira nele. Tá, eu só quero entender se ele vai fugir da coleira, porque eu... Não, acho que não. A minha mão, literalmente. Não, acho que não vai fugir, não. Então, bora. Ei, a gente vai passear, Francesco. Ela só é fofa com o cachorro, ela é uma mão. Vai, a gente vai passear? A minha ela é seca, né? Olha, a família adora passear. Ele gosta de morder a coleira de ele. Ele gosta de morder... Ai, tá bom. Não entendemos, vai, Francesco. O tutorial de como colocar a coleira. Não, e ela começou pro lado errado, tá? Ela falou que colocava por aqui. Isso aqui é a guia que você segura. Ah, cala a boca, a janela. Aham. Vai, ó. Vai, Francesquinho. Vai, Francesquinho. Vai, Francesco. Tá na coleirinha, Francesco. Parabéns. Tá, né, né. Ele vai rasgar e você vai ser correndo pela rua? Não. Não vai rasgar. Para. Calma, Francesquito. Tá super feliz. Manda um ui aqui. Ui. Ui. Coisa mais linda. Mas então, bora? Bora. Tem que pegar minha bolsa. Fechou. Ai, rapaz, a sua bolsa é legal. Caralhada de coisa. Então pega a bolsa aí. Ai, que... Vou esperar ali fora, enquanto você arruma a sua bolsa. Aí, se eu me arrumar, fazer uma maquiagem. Aí, ferrou. A gente sai daqui amanhã. Ai, ai. Tá puxando a cadeirinha. Tô cinco minutos em pé e não aguento mais, cara. Na moral. Olha. Olha que milagre. Nossa, Juliette. Tá caindo na minha cabeça. Não, pode deixar aí, então. Eu levo ela. Pegou tudo? Dá bom? Você não vai esquecer nada pra gente não voltar no meio do caminho? Vou pegar minha carteira. Olha. Espera aí que minha carteira tá parada. Carteira. O meu fone, se eu precisar. Eu tenho hidratante labial aqui, ó. Pra que você pegou hidratante labial? Ué, pedra da boca. Negocinho de pentear as sobrancinhas. Olha, tem pra gente a sua, ó. Viu? Eu nunca imaginei que eu cheguei nesse ponto de alguém pentear meus sobrancelhos. Tá ruim? Hum? Tá ruim? Não, tá bom. Não, foi bom. Vamos, Francesquinho. Olha lá, ele tá tão feliz te esperando. Vamos passear? Vamos. Então bora, Francesquito. Vamos? Bora. Tem que deixar as escadas? Não, então deixa eu pegar o Francesquito. Aonde vocês estão indo? A gente vai passear com o Francesco. Ah, acaba que isso não dá nada, gente. A gente só vai levar o cachorro pra passear. A gente só vai levar ele pra passear. Não precisa se avisar. Tá bom. Qualquer coisa, me ligue então, tá bom? Tá bom, JC. Pode deixar. A gente liga. Com vocês, né? Eu sei, a gente também gosta muito de você, JC. Eu sei tanto, na verdade. Tira. Só incomoda. Qualquer coisa, liga. Pode deixar, JC. A gente liga. Eu gosto de você ligar alguma coisa. Tá bom, JC. Ai, que chato, né? Pode deixar. Tchau, viu? Ai, ele é muito chato. Vamos passear agora? Parece que a gente vai pra uma guerra do exército. Vamos sair pra passar com o cachorro. Bora. E agora o Francesquito vai caminhar. Ai, gente. Rapaz, tá um calor, hein? Olha quem tá feliz. Não, e a gente teve que pegar ele no colo, porque ele ficou brigando com o cachorro aqui, ó. Ele tava brigando com o cachorro. Olha o tamanho do cachorro. É, ele acha que ele vai, ó. Ó. Ele fica brigando, cara, à toa. Como se eu tivesse tamanho pra brigar. É, ele nem... Você não tem nem tamanho pra ficar brigando com os outros cachorros gigantes? Mas e aí, Manu? Sendo bem honesta, o que você achou do pedido de namoro? Eu gostei. Gostou? Uhum. Francesco também, porque agora ele tem um pai novo. É, rapaz. Foi seu pai. E eu tô namorando. Tá namorando? Eu tô namorando. Com você, né? Não sei se é muito bom ser você. Não, é bom. Eu sou amado pelo seu sogro. Ele já me ama, já. Timidade muito... Mas é porque você deu um presente pra ele. Você acha que ele te adora? E a gente ficou assistindo jogo de futebol ontem. Eu fiz esse sacrifício. Entendeu? Uhum. Tá bom. Tô brincando, né? Ele é uma gente boa. Mas o Francesco gosta mais do meu ex. De você. Ah, gosta? Vai, fala. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Ele gosta do pai novo dele. Ah, rapaz. Deixei de ser cria pra isso, né? Ai, mas enfim, leva a minha bolsa. O Francesco. Rapaz, você achou que eu comecei a namorar que eu virei o armário? É, vai. Você vai ter que levar o celular, então. Tá. Ai, que lindinhos. Vai, mostra a bolsinha. Cadê? Bolsinha da? Bolsinha da Fozzi, gente. Vamos lá, gente. Eu já adquiria a minha. Achei que combinou bastante com ele. Também achei que combinou muito. E o Francesco, né? Não tá muito feliz com o pai novo dele. Tá assim aqui, ó. Tá, vai. Vamos passear. Quero ver se você tem jeito. Claro que eu tenho, rapaz. Aí eu coloquei ele aqui, ó. Por que você não coloca ele no chão, tadinho? Então vamos. Ele quer passear. Rapaz, você espera aqui. Ele diz assim, buscou toda essa coleira aqui. Levanta a patinha. Vamos. Pronto. Ai, meu Deus. Segura ele. Pega mais a coleira pra ele andar meio... Não tão longe. Isso, senhor. É, boa sorte. Ele é assim mesmo. Vamos. Ai, muito bom, gente. Essa cena é a mais engraçada da minha vida. É muito boa, é muito boa. Isso, senhor. Vem. Meu Deus. Francesco, vamos. Vamos, Francesco. Cara, ele gostou desse gramado. É, também não tô entendendo. Acho que deve ter algum cachorro ali. Tá, é o seguinte. Eu quero uma coisa e você vai ter que me dar. Ah, o que? Eu quero muito. Não, pera. Você quer muito, muito mesmo? Eu quero tomar sorvete. Vamos tomar sorvete. Vai, de casalzinho lá, bonitinho, por favor. Vai, vamos tomar sorvete. Por favor. Ah, cara, tá uma boca louca. Cara, é só virar a esquina aqui. É só isso. Tá, um beijinho eu vou. Ah, você vai ficar... Eu vou cobrar, tá achando? Tá bom, depois eu te dou beijo. Tá bom. Então vamos, vamos. Vem, Francesco. Francesco. Ele não sabe andar direito. Ele fica cheirando tudo. Toda vez isso. O que você está fazendo aqui, mano? O que você está fazendo aqui? Você é burro ou o que, mano? Eu moro aqui. Ah, gente, ó. Para, para. Para. Robert, por favor, vai embora. Não. Vocês estão o quê? Vocês estão namorando? Ou você prefere ele do que eu? Eu estou namorando com ele, então é meio óbvio que eu prefiro. Não, eu não vou sair daqui enquanto você não admitir que prefere eu do que ele. Meu Deus, eu acabei de falar. Bom, essa parte está brincando. O que você está fazendo? Eu vou encostar mais um segundo. Encosta um dedo nela. Bota e abre. Se você for ou você vai encostar. Senão o quê? Vocês vão... Gente, é sério? Aqui no meio da rua? Paga para ver. É sério isso? Aqui no meio da rua? Paga para ver. Encosta. Dá para... Encosta. Meu Deus do céu. Ô, Robert, por favor. Não. Tá... Ô. Porra! Zanela. Zanela. Zanela, vamos. Deixa ele aí, Zanela. Eu posso dar mais um. Zanela, vamos. Para de ser idiota. Dá para... Vem, Zanela. Está escondendo. Cacete, sai. Vai logo. Vem para cá, vai. Vem para cá, vai. Ninguém vai tomar sorvete mais. Sai. Vai, vamos logo. Você é idiota, você vai ficar arrumando briga aqui? Qual é o teu problema? Vamos, Francesco? Bora para casa. É, bora para casa, né? Depois que você arrumou briga. Percebe que você fez isso? Eu não acredito. Está no meio da rua. Tá, cara. Tá. Só isso? Eu perdi a cabeça. Você passou dos limites. Exatamente. Eu não aguentei. Quando ele mexeu com você, eu perdi a cabeça. Você sabe, comigo eu me controlo, mas aí... Mexer com você eu soltei. Sem o que você se controla, você é todo esquentadinho, né? Tá, mas ele mexeu com você e eu me estressei. Eu não acredito que você fez isso. É, uai, o que tem? Mas ele se machucou, alguma coisa do tipo. Ai, ai, o problema é dele, não é nossa? Ah, é? Você que bateu nele? Aham. É que você não mora aqui, né? Daí não está nem aí. Não, qualquer coisa manda ele me cobrar. Ah, nossa. Quero ver ele me cobrar em Londrina. Esse aqui já tomou o pau? Hum. Hum, o que? Nenhum, obrigado, eu mereço. Obrigado. Mas ele não fez nada, eu achei incrível que você fazia aqui. Eu não aguentei, desculpa. Ah, tá bom, bem legal você, né? Tá, é isso. Tô com dó dele. Agora, vamos ver um filme pelo menos pra passar a cabeça, fechou? Bom. Eu peço um sorvete no iFood. Ah, é mesmo, meu sorvete? Você tá me devendo o meu sorvete. Vai logo, bora? Tchau. 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 Tchau.